A atriz Day Mesquita, ela está em Portugal para celebrar o sucesso da novela Jesus por toda a Europa. Na sede em Lisboa da Record TV Europa, Day Mesquita deu de cara com os personagens da novela em tamanho quase que real. Hoje é dia de conhecer os estúdios aqui da Record Europa, em Lisboa, e eu vou mostrar tudo pra vocês. Bom dia! E olha só quem ela também encontrou nos corredores. Estamos aqui também, Rodrigo, Ana Rica, maravilhosa. A atriz foi recebida nos programas locais para falar sobre o papel de Maria Madalena. Day comemorou o sucesso da novela que ultrapassou as fronteiras brasileiras. E aqui é o palco Record? Exatamente. Que eu vou gravar mais tarde. E delícia pra todo mundo aí de Portugal. Agora, a Day tá aproveitando, né? Não só pra falar de Jesus, da novela Jesus, mas também pra poder fazer o que ela tanto gosta. Gente, ela tá aproveitando pela união útil ao agradável. Ela tá passeando bastante lá, revendo os amigos que moram em Portugal e comendo o doce predileto dela, que é... Pastel de Belém. Ai, que delícia. Que é o lugar melhor pra comer pastel de Belém que em Portugal. Não tem, né, gente? Bom, é pastel de Belém é francesinha. Ai, delícia. O pastel de bacalhau com nata, tudo. Eu trouxe pra cá uma bandejinha quando eu vim. Ai, delícia, delícia. Day tá aproveitando bastante, viu? Muito bem. Traz pra gente, tá? Pastel de Belém. E, gente, a dançarina Lorena Improta, ela fez um longo desabafo na internet sobre os votos que ela estaria namorando. E, olha, ela não deu sinal de uma possível reconciliação com o cantor Léo Santana, não. Desde que Lorena Improta e Léo Santana não estão mais juntos, os fãs tentam forçar uma reaproximação do casal. O noivado acabou no fim de maio, depois de idas e vindas. Eles estavam juntos desde 2017, mas alguns seguidores insistem em arranjar um novo amor para a dançarina. Eu durmo e acordo, toda hora eu tenho um namorado novo. Eu tô demais, gente. Só parem de inventar mentira. Parem de inventar as coisas. Porque se for assim, todo homem que comentar na minha foto, que eu tenho três corações, eu tô lascada. Todo amigo que me dá um beijo na bochecha, eu tô lascada. Porque ninguém pode tocar em Lorena, não pode fazer nada que eu tô namorando, gente. Tá bom? Então isso é muito chato. Isso realmente me deixa muito chateada. A dançarina está focada na carreira. Gente, agora então ela nem vai voltar a seguir o Léo Santana de jeito nenhum, né? Não, o Léo começou a seguir ela de novo, depois do término, e todo mundo falou Ah, teve uma reconciliação. Não, ela deixou bem claro. Não teve reconciliação nenhuma com o Léo. Ela não voltou a seguir ele, não tá com ele, nem com esses outros que estão dizendo que ela tá namorando. Ela só tá sozinha de ir. Eu acho que não volta, não. Não volta. Não volta, porque ela ficou bem chateada. Essa história dele seguir ela e ela não voltar a seguir ele, mostra que do lado dela tudo continua igual. Não tem ponto. Olha como ele é grande, gente. Que susto. É, o Léo é imenso. O Léo é imenso. E olha só, um dos casais mais admirados no mundo das celebridades comemorou 20 anos de união. David e Victoria Beckham completaram 20 anos de casados. E o ex-jogador de futebol arrancou suspiros das fãs com tanto romantismo. Ele publicou fotos da história dos dois e ressaltou tudo o que criaram juntos. Victoria postou um vídeo com as fotos antigas. David Beckham nunca escondeu que se apaixonou pela ex-cantora no dia em que a conheceu. Eles se casaram em 1999, em um castelo, em uma cerimônia que na época custou 2 milhões de reais. O filho mais velho tinha apenas 4 meses de vida. Agora, conte pra gente detalhes desse casal que todo mundo gosta. Gente, é muito fofo. E chama atenção, não é? É uma união de muito tempo. É muito fofo como eles se conheceram, né? Ela contou, a Victoria contou que ela já era uma Spice Girl, ela era muito famosa e ele não. Ele era um jogador ainda em ascensão. Ele conheceu ela numa festa, ela disse que tinha bebido um pouquinho, ele veio e pediu o telefone dela. A única coisa que ela tinha era um cartão de avião ali de embarque, disse que rasgou um pedaço do cartão e deu o telefone, ligou, saiu com ele, casou e ele guarda o cartão até hoje. Diz que ele tem guardado com o telefone. 20 anos depois, o cartão ainda existe, disse que vira e mexe, ele mostra pra ela, ó, eu ainda tenho o cartão. Bonitinho, né? Vamos casar todo mundo com ele, né? Vamos todo mundo casar com o Deus. Não, Tiziana, ele já não vai ter mais o cartãozinho exclusivo, se acontecer isso. Desculpa, ele é só, só a galera. Tiziana, está terrível. Queilinha, obrigada. Obrigada, menina. Na celebridade. Obrigado.